Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Coisa linda te contar, uma ideia de imaginou A gente junto, sonho bom de sonhar Vivo na turbulência da indecisão Minha voz interna grita, não se envolve, não E falo que não vou fazer Nunca fui boa de obedecer Pensar demais vai trabalhar Se a gente tá vivo, então bora viver Pega atenção Agora o nosso amor decolou Agora o nosso amor decolou Mas nuvem Essa visão Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Coisa linda te contar, uma ideia de imaginou A gente junto, sonho bom de sonhar Vivo na turbulência da indecisão Minha voz interna grita, não se envolve, não E falo que não vou fazer Ah, nunca fui boa de obedecer De obedecer Obedecer Pensar demais vai trabalhar Se a gente tá vivo, então bora viver Pega atenção Pega atenção Agora o nosso amor decolou Nas nuvens Seu sorriso fica meio bagunçado Quando eu tô do lado, deixa eu arrumar Seu sorriso fica meio bagunçado